Olá pequenos cientistas, eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Falamos sobre os elétrons e como estão presentes em toda a matéria, inclusive na eletricidade. E neste episódio iremos fazer com que estes elétrons circulem de uma forma ordenada e a isto damos o nome de magnetismo. Você já deve ter visto um ímã e como ele atrai metais. Mas como isso funciona? É o que vamos ver agora. O ímã possui dois lados que chamamos de polos e é através destes polos que os elétrons movimentam-se ordenadamente. Chamamos este ordenamento dos elétrons de formação de dipolos magnéticos. Os elétrons saem pelo polo norte do ímã e retornam pelo polo sul, fazendo movimentos circulares ao redor do ímã. Esta área ao redor do ímã, onde circulam os elétrons, chamamos de campo magnético e é nela onde alguns metais podem ser atraídos. Funciona da seguinte forma. Se tivermos um material, como um ferro por exemplo, e o colocarmos dentro do campo magnético, seus elétrons iriam agir da mesma forma que o ímã, como se o ferro fosse um ímã também. Assim o ferro será atraído pelo ímã. Por ser fortemente atraído pelo ímã, o ferro é uma substância ferromagnética, assim como o cobalto e o níquion. Já outras substâncias, como o cobre, funcionam de forma oposta. Se colocarmos uma placa de cobre no campo magnético de um ímã, o efeito vai ser oposto e irão se repelir levemente. Desta forma, o cobre é considerado um material diamagnético, pois repele o ímã. E existem também materiais como o alumínio, que é um pouco atraído pelos ímãs. Quando colocados no campo magnético, apenas alguns elétrons alinham-se, fazendo com que o alumínio seja pouco atraído. Então, o alumínio é uma substância paramagnética, pois é pouco atraída. Todas as substâncias possuem campo magnético, já que possuem elétrons, mas o que define se atraem ou repelem outros materiais é a constituição química, ou seja, os átomos dos elementos que formam os materiais. Enfim, é a forma ordenada como se comportam estes elétrons dentro dos seus átomos. Por hora é só pessoal, nos vemos na próxima! E aí pessoal, mostre aos pequenos cientistas que estudar ciências pode ser divertido e compartilhe este vídeo.